A aula inaugural aconteceu no espaço da antiga Câmara Municipal, com a presença dos representantes do curso e autoridades. O curso é oferecido através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, que visa qualificar pessoas para o mercado de trabalho. A Andradas fez o levantamento e, de repente, detectou que seria viável a qualificação profissional para os cursos, tanto de pedreiro, eletricista, como esse de costura industrial, que está iniciando hoje. No momento, o que está acontecendo hoje aqui é um eletricista predial, que iniciará agora dia 24 de novembro. A gente tem previsão também para cursos de pedreiro, pedreiro na área de alvenaria, pedreiro na área de acabamento, esse de costura industrial e tantos outros que a cidade demandar. Os cursos oferecidos pelo Pronatec vai proporcionar aos participantes conhecimentos teóricos e práticos para operar máquinas de costura industrial, além de ensinar a costurar peças do vestuário, conforme tabela de medidas e a trabalhar de acordo com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde. É justamente uma preocupação da administração pensando na qualificação da mão de obra, porque não é viável o investimento no desenvolvimento econômico do município sem que haja uma mão de obra qualificada. Qualquer indústria, qualquer empresa que vai se instalar no município ou mesmo a do município que vai ampliar a sua área de atuação, ela precisa dessa mão de obra. Provavelmente ela vai levantar isso através de uma pesquisa de mercado. Então as parcerias são fundamentais. O Senai agradece os parceiros, como as prefeituras das cidades. Como o prefeito disse, Andrades é um excelente parceiro nosso. Nós temos que entender o seguinte, o Senai não é o Senai de Poços de Calda, ele é o Senai, no nosso caso aqui, o Senai Regional, o Senai de Minas Gerais. Então atender as cidades vizinhas para nós é um grande benefício.